Bom, boa tarde a todos e os meus agradecimentos por esse comparecimento, por todos vocês vindo aqui para abraçar o governador que mais ajudou São Miguel do Passa 4, Marconi Perilo, o vice-governador que mais ajudou São Miguel do Passa 4, doutor José Hélio. E a deputada que mais ajudou São Miguel do Passa 4, Eliane Pinheiro. Eu quero iniciar, além de agradecer a presença e o apoio de vocês nessa tarde, eu quero agradecer as presenças de todos que vieram aqui prestigiar, dos nossos prefeitos, Insignan Júnior, Nárcia Kelly, Wilson Júnior de Gameleira, Jair Gomes Pereira Filho de Cristianópolis, Wilson Júnior, o Alessio de Leopoldo de Bulhões, Matheus de Santa Cruz, eu quero agradecer os ex-prefeitos, aqui está o Juarez Júnior de Cristianópolis, eu quero aproveitar e convidá-los para compor aqui a nossa mesa, Aurélio, ex-prefeito de Cristianópolis e administrador do Palácio Pedro Duvique Teixeira, um dos melhores servidores do governo Marconi, que honra a nossa região bem representando e atendendo e auxiliando os nossos líderes, os nossos vereadores, vice-prefeito e prefeitas e primeiras-damas sempre que procurarem. Os nossos vereadores que compõem hoje, hoje de São Miguel do Passa 4, aqui presente, o vereador Misael, o vereador Leonardo, o vereador Emerson Cícero, a vereadora Rosilane, o vereador Fábio, o vereador Gersimó e o vereador Ivo Gomes, todos têm contribuído com a nossa administração e por essa razão, pelo apoio desses vereadores, é que hoje nós temos condição de anunciar esses números de benefícios que o governador Marconi Perilo traz para São Miguel. Eu quero agradecer o ex-prefeito, doutor Humberto, o ex-prefeito Silvânio Emancipador do município de São Miguel, o Floripo José Elias, o nosso popular FEFÉ, o homem que iniciou os primeiros passos da pequenina São Miguel, na velhinha São Miguel, a chegar hoje a caminhar nas suas próprias pernas. Tudo devemos oferecer a ele o nosso agradecimento e a nossa gratidão. Quero agradecer aos ex-vereadores de São Miguel do Passa 4, ao ex-prefeito doutor Humberto, que eu não concluí, o médico da família, o médico do povo de São Miguel e um companheiro que logo a data que ajudou a construir São Miguel do Passa 4. os ex-vereadores, os secretários, toda a nossa equipe, toda a equipe que ajudou para promover esse encontro, promover esse evento. Quero dizer, governador Marconi, que a nossa gratidão à sua pessoa, ao seu governo é muito grande. A sua ajuda a São Miguel, a sua participação com o progresso de São Miguel, já vem de longa data. Cada governo, o senhor, se surpreende com boas notícias, com boas obras, com bons programas. E o senhor tem feito isso em todo o Estado. E eu tenho certeza que o que o senhor está trazendo agora, só em 2017, com o apoio do deputado Eliane Pinheiro, com o apoio dos deputados e do seu secretariado, eu tenho certeza que haverá de continuar em 2018 e assim por diante. Eu quero aproveitar e agradecer todos os seus secretariados, hoje aqui representados pelo deputado Taddeus Barreto, pelo secretário João Gomes, enfim, por todo o seu da pessoa do João Gomes, o ex-prefeito de Anápolis, o deputado Taddeus Barreto. Eu quero cumprimentar a todos os seus auxiliares que aqui hoje prestigiam São Miguel. Quero cumprimentar o padre Venefredo, que tem transformado a história da Igreja Católica de São Miguel, que tem inaugurado uma nova paz com as suas orações aqui em São Miguel do Passaclado. Muito obrigado pelo apoio do padre Venefredo e ele que põe o apelido no programa. de Vila Nova na frente, torcedor do Vila Nova. Então, governador, eu não quero estender muito respeitando a sua agitada agenda de compromissos, mas eu quero te dizer, o senhor é o governador da esperança, o senhor é o governador das realizações. Hoje, o ano passado, nós estávamos aqui prometendo. Hoje, nós estamos aqui entregando. Graças ao seu apoio, graças à sua seriedade, graças ao seu compromisso que você fez com o povo de Goiás, com o povo de São Miguel do Passaclado. Ainda não concluímos tudo, porque o Estado e o Brasil inteiro têm enfrentado dificuldades enormes. Mas eu tenho certeza que em 2018 haverá de vir novas obras, novos benefícios para São Miguel do Passaclado, graças ao empenho do governador Marconi Perino. Eu quero te ver continuando, fazer esse trabalho que faz em Goiás, fazer pelo Brasil. Porque Goiás hoje tem orgulho de ter um governador que não deixou o seu Estado cair na bancarrota, como aconteceu com o Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul, com o Rio Grande do Norte e outros estados que a gente tem visto na televisão. Aqui em Goiás, aqui também a violência está preocupante. Mas a polícia nunca prendeu como prendeu aqui em Goiás. O que nós precisamos é sensibilizar Brasília para mudar a legislação, para deixar a polícia trabalhar. Porque hoje a polícia prende e a lei solta. E não tem como ir contra a lei. Hoje a polícia não pode, às vezes, ser rigorosa porque tem uma tal de audiência de custódia em que a palavra do bandido vale mais do que a palavra de um policial militar no exercício cumprindo o dever de atender a comunidade, as famílias goianas. Nós precisamos unir e defender a polícia, porque nós temos uma polícia boa. Nós precisamos, e é de uma legislação mais dura, nós precisamos de deputados federais que tenham coragem em Brasília de mudar essa legislação. Por quê? O que precisa ser feito? A segurança pública. O governador Marconi Perito tem feito. Aqui em Goiás, há muitos anos, desde 1999, que não vê ninguém empurrar um Fiat 147, não vê mais a polícia recorrer aos prefeitos para reformar viaturas. São viaturas novas, armamentos novos, novos investimentos, novas formações. Mas nós precisamos de ter uma nova legislação. E eu tenho certeza que haverá de ser eleito ano que vem uma gama de deputados que realmente vai preocupar em mudar isso lá em Brasília. No mais, o que nós temos é agradecer pelo esforço da polícia, pelo esforço da Secretaria de Segurança Pública, que enfrentando as dificuldades que não foi Goiás que criou, tem apresentado resultados positivos. Eu quero aproveitar também para parabenizar os demais órgãos do governo do Estado. A todos que têm atendido a nossa comunidade. Eu tenho... Quero agradecer aqui o Luizinho Luiz Estival, que é o presidente da GEAP, que não pôde estar presente, mas que tem atendido a gente bem. O governador Marconi Perigo reforçou hoje o programa da habitação, criando a Secretaria da Habitação e colocando no comando o homem que foi prefeito de Arnaldo, que foi um excelente prefeito, um homem sério, um homem que eu tive e tenho admiração pelo trabalho dele, que é o doutor João Gomes. Eu quero justificar a ausência também do senador Lílder Moraes, que não pôde estar presente, mas o mês que vem ele vai vir aqui para fazer entrega com a quadra coberta e fazer entrega de mais duas emendas de autoria dele em favor de São Miguel do Passar 4. Mas muito obrigado a todos. Meus agradecimentos a todos. Governador, leve a nossa gratidão. Conte comigo, conte conosco, conte com São Miguel do Passar 4. Eu jamais esqueceria o senhor.